Olá pessoal, aqui é a Camila Quimilgino, sou professora de economia na PUC-SP, venho trabalhando com o tema sobre o desenvolvimento capitalista a partir das categorias marxistas, então de forma crítica o objetivo é compreender as características centrais do capitalismo, sua lógica de funcionamento e a maneira como tudo isso vem afetando as políticas sociais e as condições dos trabalhadores. Dando sequência ao nosso curso Fronteiras do Capital, neste módulo falarei sobre o Estado e o capital financeiro. Antes de iniciar a minha apresentação e o nosso debate, eu gostaria de colocar algumas questões que vão percorrer a nossa aula de hoje. Então, primeiro ponto, qual o papel do capital financeiro nesse novo estágio do capitalismo contemporâneo? Quais seriam os interesses de classe que são atendidos e garantidos prioritariamente nas políticas de Estado? Ou seja, como o Estado burguês organiza esses interesses prioritariamente? E o outro ponto também é a maneira como as políticas sociais são afetadas diante dessa lógica de acumulação. A gente está vivendo um período difícil de crise sanitária, em que o Estado é colocado à prova como forma de garantir as nossas condições de sobrevivência, e o que a gente tem vivido, ao menos no Brasil, é um Estado que tem se colocado de maneira muito despreocupada em relação a isso. Então, a ideia é tentar levantar alguns elementos e a gente acabar percebendo que a crise sanitária que a gente vive hoje, diante da pandemia, não é algo isolado nesse sentido. Bom, para, então, avançarmos no nosso debate, vamos trabalhar com três categorias principais na abordagem marxista, que são, primeiro, o capital portador de juros ou capital financeiro, e sua forma mais reificada, capital fictício, Então, primeiro elemento. Outra categoria importante na nossa abordagem vai ser o Estado burguês e sua natureza de classe, ou seja, a maneira como esse Estado garante a dominação de classe e a reprodução das relações capitalistas de produção. Essa dominação de classe é garantida pelo Estado, sem que necessariamente a burguesia tenha que controlar esse Estado, isso é importante lembrar, né? E o outro ponto central também, outra categoria central para o nosso debate é a política de Estado. A política de Estado que acaba expondo essa dominação política de classe e o poder político das diversas frações de classe. Antes de mais nada, para organizar, então, a minha apresentação, eu vou partir, então, vou organizar da seguinte maneira, então, eu vou partir da financiarização, tentar mencionar o que significa isso, né? Agora, necessariamente mostrando que a financiarização é um processo inerente à lógica de acumulação capitalista, principalmente no período contemporâneo, né? O outro ponto importante que eu vou destacar vai ser a proliferação e a expansão dos agentes dos mercados financeiros, para além das instituições tradicionais, como os bancos, né? E o outro ponto também importante nessa apresentação vai ser a política de Estado, a política de Estado e a disputa pelos recursos públicos, né? Que no caso específico brasileiro, a gente enxerga a partir da mercantilização, né? Da saúde, via planos de saúde, a privatização da previdência, quando nos é colocada uma obrigação, né? De garantir a nossa própria renda futura, né? Então, vão ser esses três elementos que eu vou percorrer durante a aula de hoje, tá? Bom, primeira coisa, né? Antes de entrar na financiarização, eu queria dizer o que não é a financiarização, né? Por quê? Se a financiarização, né? É uma característica do capitalismo contemporâneo, né? Então, quando a gente liga a televisão, né? A gente vê um conjunto de conteúdo, né? Um conteúdo liberal em que diz, né? Que o momento que a gente vive, né? A maneira como a economia se organiza, né? E os governos, portanto, executam suas políticas, né? O objetivo é otimizar recursos, né? Ou ainda, né? Outro jargão usado, manter o equilíbrio das forças de mercado, né? Com a suposição de que o mercado sempre funciona o equilíbrio, né? E ou ainda, né? Garantir as eficiências das decisões, né? Ou seja, a maneira como a economia, ela se organiza é justamente para manter otimização, né? Melhores alocações possíveis dos recursos, um equilíbrio de mercado, né? Como se o mercado existisse de forma natural, né? Sem incorporar nesse debate as relações sociais, as relações de trabalho nesse sentido, né? A maneira como o lucro, ele é auferido, a maneira como esse lucro, ele é extraído e apropriado, né? Então, são formas, né? Que tentam simplificar, né? A maneira como a economia funciona, né? Com elementos, são elementos simplificadores, tá? O que eu vou chamar atenção aqui, então, é que a financiarização é uma característica do capitalismo contemporâneo, que é fruto de um processo histórico, né? Por que isso? Porque uma das características dessa financiarização é que o capital portador de juros, ou mesmo o capital financeiro, se vocês quiserem chamar atenção, né? Esse capital financeiro, ele se torna o centro das relações sociais e econômicas, né? Então, o que significa isso? Quer dizer que há uma expansão desse capital financeiro que permeia as nossas relações sociais, né? De quando que é isso? Então, se a gente localiza isso historicamente, né? A gente vai perceber que esse capital financeiro se torna o centro das relações sociais, principalmente a partir dos anos 70, meados dos anos 70 do século XX, né? Isso se dá, em larga medida, né? Por uma expansão das economias capitalistas, que promove uma maior concorrência intercapitalista entre as nações, e nesse sentido, a própria concorrência vai acirrando a maneira como a extração da mais-valia e sua apropriação vai sendo garantida. E aí, há uma pressão por parte dos estados nacionais, né? Estados esses são dirigidos principalmente pelas grandes potências econômicas internacionais, no centro, então, do capitalismo, que vão exigir novas formas de acumulação. E, para isso, né, traz-se à tona a força do estado, né? Na maneira como esses estados vão conduzir essa nova centralização do capital, para além, inclusive, das fronteiras nacionais, né? Ou seja, é um movimento transnacional, né? Que ocorre internacionalmente, fruto, então, dessa maior concorrência intercapitalista, né? Então, só lembrando que, no período pós-segunda guerra mundial, até mais ou menos, então, meados dos anos 70, né? A base de acumulação capitalista, né? Organizada entre as nações centrais do capitalismo, né? Estava alçado sobre uma lógica de produção industrial. Com, então, a recuperação dessas economias pós-segunda guerra, né? E, então, esse acirramento intercapitalista, né? Essas nações centrais vão, digamos, exigir, né? Principalmente dos estados, né? Uma reabertura desses mercados financeiros, tá? Então, essa é uma questão que vai se apresentar, né? Nesse período contemporâneo do capitalismo. E aí, o capital portador de juros, ou o capital financeiro, né? Ele atinge, né? Sua forma mais reificada, né? Mais fetichista, né? Em que o dinheiro simplesmente se transforma em mais dinheiro. Sem que, necessariamente, né? O D tenha que se transformar em mercadoria. Ou seja, tenha que, necessariamente, passar pelo processo produtivo. Então, o capital, ele aparece, né? Como o próprio Marx diz, né? Como fonte misteriosa. Autogeradora do juro. Aumentando a si mesmo. Ou seja, é um valor que simplesmente se valoriza. Simplesmente se valoriza. Quer dizer, aparentemente, né? É um valor que traz consigo, né? A possibilidade de extrair juros. Ou seja, eu entro no processo com 10 e acredito que vou sair do final desse processo sem que nada aconteça. Ou seja, eu deposito numa instituição financeira. 10 e eu vou sair desse processo com 10 mais alguma coisa. 11, 12, né? Então, é simplesmente a noção de que esse dinheiro, ele potencialmente é um valor que se valoriza. Então, é essa característica desse capital portador de juros. Ele se apresenta, então, como quem rende juros, né? E não mais como capital operante, né? Que precisa passar pelo processo produtivo, né? Se submeter, né? Todo ao processo produtivo. Então, tem um salto, né? Que é do D para o D linha. Sem que necessariamente, então, passe por esse processo produtivo, né? Então, essa é a característica, né? Desse capital financeiro. E no caso, né? Do período pós, ano 70, né? É esse tipo de capital que está no centro das relações sociais. Ou seja, os indivíduos, os agentes sociais, né? Eles já incorporaram, né? Diante dessa lógica de funcionamento da acumulação capitalista, a possibilidade de você, né? Gerar valor, né? A partir dele mesmo. Ou seja, é o dinheiro que se reproduz, né? Sem que necessariamente, então, de novo, né? Passe pelo processo produtivo, né? Então, é essa nova dinâmica, né? Contemporânea, né? Do capitalismo, tá? E, né? A sua forma mais reificada, né? Mais bem, digamos, formatada, né? Seria o capital fictício, né? Então, nesse capital fictício, né? É simplesmente a possibilidade de você apropriar juros no processo de circulação, sem que, né? O capitalista tenha que passar, né? Pelo processo de produção, né? E tem esse caráter fictício justamente porque, né? É um capital que se apropria de um rendimento futuro. Que, então, nesse sentido, ele tá descolado independente do que acontece no processo produtivo, né? Eu entro com 10, né? O capitalista entra com 10 e ele acha que ele vai sair com 11 e com 12, né? É essa a crença, né? Que se realiza nesse período contemporâneo, né? Agora, isso necessariamente afeta, né? As relações sociais, por que, né? Isso tem um impacto, né? Sobre a capacidade produtiva das economias mundiais, né? Em que, então, se apresenta, então, nesse processo contemporâneo do capitalismo, né? Não apenas novas instituições financeiras, né? Mas uma nova classe, né? Uma nova classe rentista, né? Que busca interferências na política do Estado de maneira a garantir prioritariamente os seus interesses, né? Então, é um fenômeno em que, ao mesmo tempo, a gente vê uma expansão dos mercados financeiros, né? Com todas as suas instituições, que são os fundos de pensão, os fundos mútuos, né? Há seguradoras, né? Seguradoras essas que vendem planos de saúde, planos de previdência, né? Então, há uma multiplicação dessas instituições, mas não apenas isso. Ao mesmo tempo em que essas instituições estão se proliferando, né? Ao mesmo tempo, né? A gente consegue perceber que há uma fração ou frações de classe capitalistas, né? Que vão se consolidando, né? Nesse novo formato social, né? Então, a ideia aqui é tentar chamar a atenção. A que a finança, ela não é apenas as instituições, né? Que se proliferam, né? Mas ela tem, sim, por trás, né? Frações de classe, né? Que se colocam socialmente, né? E que intervêm na maneira como as políticas de Estado, elas são direcionadas, tá? Então, esse é um ponto também que eu queria destacar, né? Nesse processo, né? Bom, essa finança, né? Então, estando no centro das relações, né? Ela, ao mesmo tempo, garante a possibilidade de apropriação de um juro. Juro esse, que inclusive, é uma apropriação da mais-valia, né? Mas que por detrás dessa finança, né? Ela esconde todo um funcionamento do sistema capitalista, né? Então, a finança, ao mesmo tempo que permite ao capitalista, né? Uma nova forma de acumulação a partir da apropriação de juros, né? Por outro lado, né? Essa finança, ela exerce uma função que é desobstruir o funcionamento puro do capital. O que que significa isso? Quer dizer o seguinte, em momentos em que a lucratividade, né? Das operações produtivas, né? Elas começam a cair, né? Os capitalistas buscam nas operações financeiras a tentativa de retomar essa lucratividade. Então, a finança, ela esconde, né? Todo um sistema capitalista que funciona com o processo produtivo, com o processo de circulação, né? Com os movimentos de crédito, né? Então, a finança, ela acaba exercendo, digamos, essa cortina, né? Que esconde por trás todo um funcionamento, né? Do sistema capitalista, tá? Então, e opera, né? Internacionalmente. E esse capital, ele é insaciável pela simples possibilidade, né? De obter uns juros sem que passe pelo processo produtivo, né? Ele é, né? É ilimitado nesse sentido. Por quê? De onde vem o juro, né? É colocado no sistema capitalista que é possível você se apropriar desse juro. Na sua forma fictícia, então, quer dizer, você se apropria, né? De algo que vai ser gerado lá no futuro, né? Então, hoje, né? Eu faço aplicações financeiras em que, no futuro, eu vou obter ganho, né? Quer dizer, tá totalmente descolado, né? Com a lógica da produção capitalista, né? Então, esse capital, uma vez que oferece essa possibilidade, ela oferece, inclusive, né? Uma forma de organização das relações capitalistas, né? Em que, se for possível, as condições de reprodução social, elas vão sendo cada vez mais minadas, né? Elas vão sendo sacrificadas nesse sentido, né? Então, a tendência é que, né? Nessa lógica em que a finança, ela passa a ser o centro das relações sociais, né? As condições dos trabalhadores sejam pioradas, né? Então, com isso, né? Eu queria entrar já, então, no terceiro ponto, né? Da minha abordagem, que é o Estado, de maneira, então, a garantir, né? A reprodução dessas condições econômicas e as condições da reprodução do capital, né? O próprio Estado, quando executa suas políticas de forma a, ao mesmo tempo, garantir a coesão social, mas atender prioritariamente os interesses, né? De classes específicas, classes capitalistas específicas, né? Nesse processo, o Estado contribui para a expansão desse capital financeiro. Então, isso vai ser feito em larga medida a partir dos anos 70, em que os Estados vão ser chamados, ao contrário do que muita gente fala, né? Não é Estado mínimo, como o Estado neoliberal se reivindica. Pelo contrário, né? Os Estados são reivindicados a executarem essas políticas, né? Que garantam a expansão do capital financeiro. Como que isso é feito? A partir de processos como liberalização dos movimentos de capitais, desregulamentando, né? Esses capitais, permitindo que haja, né? Uma multiplicação de títulos financeiros, de instituições financeiras, né? Desbloqueando os mercados financeiros, né? Simplificando normas e leis, né? De maneira, então, que empresas do ramo produtivo levam seus recursos, ao invés de reinvestirem na forma de tecnologia, melhores condições de trabalho, né? Essas empresas acabam direcionando seus lucros para operações financeiras. Então, com isso, os Estados propiciam, né? A multiplicação desse capital financeiro, né? E com isso, né? Como o próprio Marx estava dizendo, né? Esse capital financeiro se autonomiza. Se autonomiza frente à produção industrial, né? Então, cria, né? Uma nova lógica de funcionamento, né? Então, a política de Estado vai acabar garantindo, né? Os interesses dessa acumulação financeirizada, né? Então, desbloqueando os mercados financeiros e, ao mesmo tempo, privatizando, né? As atividades estatais, ou seja, desestatizando as empresas, né? Minando a administração pública, né? Promovendo desregulamentação, tanto no âmbito do mercado financeiro, mas também nas relações de trabalho, né? A gente viu isso nas reformas trabalhistas, né? E também na reforma da Previdência, né? No caso brasileiro, recente, né? E abertura da economia ao capital internacional. Ou seja, há uma transnacionalização, né? Produtiva, né? E a entrada de um capital, né? Que muitas vezes busca, né? No caso específico brasileiro, simplesmente a especulação, o ganho rápido, né? No mercado financeiro, né? Então, é nesse sentido que a política de Estado acaba contribuindo, não apenas para a expansão, né? Dessa forma específica de capital, né? Ou seja, capital portador de juros ou capital financeiro, mas também atende prioritariamente os interesses desses agentes que atuam no mercado financeiro. E a partir disso que a gente consegue entender, por exemplo, né? A expansão das dívidas, das dívidas públicas. É um processo mundial, né? E que no Brasil também ocorreu, né? Quando a gente, então, pega os anos 70, há uma multiplicação dessas dívidas públicas. Qual o sentido, então, da dívida pública? A dívida pública, o Estado, então, emite, financia essa dívida a partir de emissão de títulos, os chamados títulos públicos, né? Operacionaliza isso via Tesouro Nacional, né? Então, quer dizer, o Estado financia hoje, né? A sua condução, né? Com a promessa de pagamento futuro de juros. Esse juro, por sinal, que vai ser pago no futuro, vai ser uma apropriação, né? De uma renda, né? Ou seja, de uma produção futura que não temos ideia como ocorrerá. Então, nesse sentido, a própria dívida pública, a maneira como ela é financiada via emissão de títulos, é a maneira explícita, né? Da condução do capital fictício. Então, esse é o primeiro ponto, né? Outra coisa importante da gente lembrar, né? Então, por exemplo, a questão da seguridade social, né? A Previdência Social, a Saúde, o SUS, né? E a Assistência Social, elas só foram conquistadas a partir de lutas. Organização dos trabalhadores, das camadas populares, dos sindicatos, dos movimentos sociais. Isso ocorreu, né? Desde os anos 70, no processo de redemocratização. E esse processo, essa luta, né? Gerou uma ampliação dos direitos sociais na Constituição de 88. O que ocorre, então? Quer dizer, por um momento, né? Então, o Estado, né? Permite, faz uma concessão a essas lutas. Ou seja, dentro desse movimento capital, né? Que é mundial, no Brasil, a luta, né? Promoveu a ampliação dos direitos sociais. Algo, né? Que naquele momento, né? Era de maneira... Contrária do que estava acontecendo no mundo. Ou seja, uma ofensiva desse capital financeiro. Enquanto que no Brasil, né? A luta social tinha permitido, né? A constituição de um sistema de seguridade social. Então, a constituição, ela consolida isso. Ela consolida anos de luta, né? Na forma da ampliação dos direitos sociais. Nos anos 90, né? Quando vem uma ofensiva das chamadas políticas neoliberais, né? Tanto a saúde, como a previdência, né? Vão ser largamente atingidas. Então, a saúde sempre passando por problemas de subfinanciamento, né? E a previdência, né? Que vai sofrer diversas reformas. Então, quer dizer, o que que acontece? Nesse modelo de seguridade social, o Estado garante, a partir dos recursos da arrecadação fiscal, garante a saúde universal. Garante a previdência para os contribuintes. Ou seja, é um serviço público oferecido com recursos orçamentários. Quando o Estado diz que não tem dinheiro para promover, né? A garantir o pagamento das previdências. Não tem dinheiro para o SUS. Na realidade, o que vem acontecendo é uma apropriação desses recursos, desses fundos públicos, que são direcionados para o pagamento desses juros. Esses mesmos títulos que eu comentei agora há pouco. Então, quer dizer, há uma apropriação dos recursos que seriam direcionados, né? Para a garantia desses direitos sociais. O Estado retira o recurso, que inclusive, né? Recurso esse que estava garantido pela Constituição Federal, né? Que o Estado retira a partir dos anos 90. Não totalmente, uma parte, né? E usa esse recurso para fins financeiros. Ou seja, para a manutenção, né? Dessa lógica do capital financeiro. Ou seja, para pagamento de juros. Com isso, a sociedade leva, como consequência, a eliminação de direitos sociais, parcialmente, é verdade, né? Em que, né? Quando a gente percebe que a gente não consegue garantir a nossa previdência no momento futuro, nos é colocado como obrigação trabalhar por mais tempo, ou seja, prolongar, né? Nossa vida no mercado de trabalho, né? Muitas vezes, com condições precárias de trabalho, com salários baixos, né? E nos é colocada, então, uma privatização do cuidado com a própria velhice. Quer dizer, algo que o Estado teria condições de arcar e que ele simplesmente, né? Se distancia dessa obrigação. O mesmo ocorre com a saúde, né? Haja visto o que tem acontecido com a crise sanitária, né? Recursos da saúde pública do SUS são, desde os anos 90, retirados para outros fins, né? Que não são para garantir, né? A constituição do SUS. Então, isso é grave, porque no momento como a gente está vivendo uma crise pandêmica, né? A gente precisa, né? A sociedade precisa do SUS, sendo que o Estado diz que não há recurso. E a realidade é que os recursos, eles existem. Eles estão sendo direcionados, eles estão sendo vazados para fins financeiros, né? Quando a gente abre o gasto público, uma parte grande do gasto público, ele é usado justamente para pagar esses juros da dívida, né? Ou seja, ao invés de a política de Estado garantir, né? As condições de sobrevivência da população, né? Garantir, né? As condições de sobrevivência dos trabalhadores, né? A própria política de Estado direciona os próprios recursos para fins financeiros. E é nesse sentido, né? Que a política de Estado garante, né? A reprodução, né? Dos interesses particulares dessa classe rentista. Então, era esse o ponto, né? Que eu queria chamar a atenção para vocês, né? Eu espero que eu tenha conseguida, né? E acho que é importante a gente lembrar, né? Então, que o papel que as lutas sociais exercem, né? No avanço dos nossos direitos, no avanço das nossas garantias sociais, né? Porque a ofensiva do capital é muito forte, o período contemporâneo tem mostrado isso, né? E, né? A própria dinâmica de acumulação do capital, né? É uma dinâmica perversa, que não tem limite, se for possível, né? Se sobrepõe à própria vida, né? A gente tem visto isso, né? E nos cabe, né? A nossa construção, a nossa luta, né? Para que possamos escancarar esse sistema e derrotá-lo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.